A família do empresário e árbitro de futebol assassinado em Arasatuba está em busca de justiça. O corpo da vítima de 40 anos foi enterrado hoje em Limeira, que é na região de Campinas. O enterro de Ademir Dias de Aragão foi aqui, no Cemitério da Saudade, em Limeira. Pela cidade, todos ainda parecem chocados com um crime tão violento. Não só choca nós como todo mundo. Você sai para fazer um serviço, para você trabalhar, para você passear, e você acaba sendo uma vítima de uma violência que você não espera. Ademir, que tinha 40 anos, morreu depois de ficar quase um dia internado na Santa Casa de Arasatuba, a 450 quilômetros de Limeira. O árbitro aposentado do futebol profissional mais atuante nos campeonatos amadores da região foi morto com dois tiros nessa casa, onde morava, e tinha uma loja na zona norte de Arasatuba, no bairro Jussara. De acordo com a polícia, quando atendeu o portão, Ademir foi baleado. A polícia civil do Noroeste Paulista encontrou a arma usada no assassinato. A principal suspeita da polícia é a de crime passional. Ademir tinha um relacionamento com uma mulher que trabalhava com ele. Essa mulher era separada, mas o ex-marido não aceitava o fim do casamento. E, de acordo com testemunhas, ele também não gostava do árbitro. Ainda segundo a polícia, o homem teria armado tudo, aproveitando que a vítima estava em Arasatuba. Ademir viajava com alguma frequência entre as duas cidades, mas a família mora em Limeira. O suspeito ainda não foi localizado.